Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hard, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar de inimigos que você subestimou, você achou que era de boinha, era fraco, mas as aparências enganaram e você levou uma bem dada de uma surra contra esses inimigos. Pois é, inimigos aí que a aparência enganam e enganam bastante, porque na verdade eles são bem poderosos ou dada a situação em alguns casos, eles realmente vão te atrapalhar e vão te dar uma certa dor de cabeça, às vezes ficando até mais difícil que alguns chefes do próprio jogo. Pois é, vamos comentar desses inimigos aqui, antes de começar o vídeo então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, vale lembrar para vocês que vai ter um sorteio de dois Other Rings esse mês, como sempre eu aviso, acessa o link na descrição para participar das lives lá, que é por lá que vai ser feito esse sorteio, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado, vem comigo para o vídeo. Bem, temos dois inimigos aqui em questão no Dark Souls, em que muita gente subestima, ou acha que é fofinho, bobinho demais, e no fim as pessoas acabam falecendo para eles. O primeiro é uma das primeiras mortes de alguns jogadores no Dark Souls 2, que é contra ali o exército de porquinhos, faz uns porquinhos da Índia, pois é, atrás da casa ali em Majula, no mapa inicial do jogo, existe uns porquinhos ali, que muita gente vai lá e fala, vou matar esse porquinho aqui, né, vou derrotá-lo, que é fácil, começa a implicar com os bichinhos. E aí eles se juntam, tem mais de um, e eles começam a ir para cima de você para te atacar. O grande problema é que esses porquinhos, eles dão um dano considerável quando estão juntos, é um pouco difícil porque eles quebram o seu poise total ali, né, você simplesmente toma Stagger toda vez que você toma um golpe deles, e, dependendo da arma que você tiver, ainda mais no começo, você não vai conseguir acertar eles, você vai ficar batendo, eles são muito pequenos, e vai ficar, tipo, passando por cima deles a espada, então você não vai conseguir dar dano, a você ficar correndo, dando um ataque, pulando ali, ou batendo, e às vezes você falece para esses bichinhos. Pois é, eles são uns bichinhos muito simplesinhos, eles não dão dano, cavalo a nada do tipo, mas eles juntam e começam a te bater, você vai vendo só seu HP descendo, velho, e você não consegue se livrar deles, a gente te segue muito longe. E aí, é um tipo de inimigo que você substituir, mas total, e muita gente já morreu para esses bichinhos aqui no jogo, no mapa inicial ali de Majula. O outro, que realmente parece bem inocente, parece fofinho, e que nunca vai acontecer nada, são os cogumelos lá, tem os filatins e tem os grandão. Você olha e fala, pô, lentão, não vai me pegar nem nada, de fato, eles são lentos, é difícil você ser pego por eles, mas quando você é pego, quando aqueles bichinhos te dão um tapa mais, aquilo dói, velho, aquilo dói. É o mesmo feeling que o Windows deve ter sentido ali com o Popó, velho. Pois é, ele vai tirar, às vezes, 70% do seu HP, dependendo, só vai ver seu HP indo embora. É um hit muito grande, eu chamo eles de cogumelos boxeadores, porque eles dão muito dano, e muita gente subestima, porque eles são lentão, é difícil de acertar, mas às vezes acontece, às vezes você calcula errado, você é acertado, e às vezes eles te matam, te dão hit kill, você perde a vida quase inteira. São muito fortes, e são inimigos que muita gente subestima. Eles são fofinhos, e parecem ser bonzinhos. Eles achavam até que eles eram pacíficos, eu cheguei perto, mas eu vi que eles iam para cima de mim. Aí eu vi, pacífico não é nada. E aí, uma vez eu tomei uma lapada dessa na cara, e doeu. Foi triste, eu lembro, eu lembro. Doeu mais que golpe de muito chefe. E um inimigo que é feito para você subestimar, e achar que é bobinho, fraquinho, são os iãs do Final Fantasy IX. São os tourinhos filhotinhos, que parecem uns carninhos. É um negocinho muito fofinho. Eles são muito fofinhos, esses bichos, mas não se subestimem, porque eles são um dos monstros mais fortes do jogo. Existem eles, normais, que você encontra, e tem a versão que é considerada a versão amigável, que você pode enfrentá-lo depois também como um super boss. O chefe mais forte, basicamente, do Final Fantasy IX, é um carneirinho fofinho desse daí. Pois é. E a versão boss dele já é muito forte, tem o maior ataque físico de todo o jogo, o que um golpe é suficiente para poder te mandar para o paraíso, basicamente, o que dói muito. Mas também tem a versão de inimigo comum, que eles são muito fortes, e eles atacam em bando. Então, isso dificulta muito a luta contra eles, fazendo quase virar um verdadeiro pesadelo, dependendo da sua preparação para lutar contra essas criaturas fofinhas. Além do boss ser muito forte, qual é o maior problema dos inimigos comuns? Então, eles têm uma velocidade muito absurda, então eles atacam quase que constantemente, muito antes da sua parê começar a atacar. Então, ele tem uns turnos na frente, o que, para mim, em turnos de RPG de turno, a pior coisa é bicho com uma speed alta. Realmente atrapalha você, você fica frustrado, você acha que ele está roubando. E ainda ele tem ataques fortes, que dão danos consideráveis ali no HP do seu personagem. E como se não bastasse ainda, ele usa mais ou menos um a cada quatro vezes um golpe que expulsa um membro seu da parê da luta. Ou seja, se você não for rápido o suficiente, e o bichinho já é mais rápido que você, ele pode expulsar todos os membros da sua equipe. E expulsando todos os membros da sua equipe da parê vai resultar em game over, tá? Então, você não sai da lutinha, você não vai embora, não. É game over, você tem que voltar onde você salvou da última para enfrentá-los novamente. Pois é, é uma verdadeira dor de cabeça, eles são bem fortes, tem ataques bem chatos, né? E a aparência engana total. Você acha que é um bichinho fofinho, mole mole no sacode, e você que toma um sacode deles. E nós temos os Nhu, lá de Chrono Trigger. Esses bichinhos, eles são os bichinhos bem especiais do jogo, que eles aparecem em certas áreas, em condições específicas, para ter áreas que tem que estar chovendo para eles aparecerem e tal. E você pode enfrentá-los. São criaturas ali artificialmente criadas, mas não subestimem-os, porque eles são fracos, de certa forma. Os status deles não é nada muito absurdo, ou algo do tipo. Mas os golpes deles são bem traiçoeiros, cara. E vai fazer você falecer, muito possivelmente, ainda mais quando você não está preparado, você não conhece o inimigo, você está jogando a primeira vez, ou encontrou ele ali no acaso. Não é mole, não é fácil. Eles têm essa aparência de uma cebolinha, um negocinho azul, que parece ser um inimigo pequenininho, fraquinho no mapa. Você vê inimigos gigantes, você fala, pô, vai ser difícil. Você vê esse pequenininho, você fala, não é nada, né? Esse bicho, entretanto, ele tem um golpe que ele tira 1 de dano. Calma aí. Por que eu coloquei ele aqui em tonalista e ele tira 1 de dano? Então, acontece que ele tem um outro golpe que ele te deixa com 1 de HP. Ou seja, sua party vai começar a ficar com 1 de HP, ele só vai dar a finalização com o seu ataque de 1 de dano. Ele vai simplesmente atacar lá e vai derrotar os seus membros da party. Então, basicamente, como se ele tivesse uns golpes que desse hit kill, mas que leva 2 turnos, né? Ele precisa diminuir o HP pra 1 e dar o dano finalizando você. Você vai ser derrotado. Então, você precisa de uma boa estratégia e ali ser rápido logo pra derrotar e ficar curando sua party. Senão, você vai perder membros e, consequentemente, você vai aí falecer. E o ruim disso aqui é que, tipo, você não tem, assim, não importa se você tem muito HP, você vai ficar com 1 de HP e você vai perder. Então, você vai precisar aí se virar pra derrotar os Nuzinho aí. É bem complicado mesmo. E nós temos aqui um clássico que eu sei que muita gente já faleceu pra esses pseudo-inimigos que a gente encontra, principalmente lá no Legend of Zelda Ocarina of Time. Quem nunca foi lá e tentou dar uma leve batida com a sua espada numa das galinhas do jogo e enfrentou uma fúria de dezenas delas? Pois é, eu acho que esse aqui ganhou o pódio ali de número 1 de inimigos que a galera substitui. Porque você vê uma galinha, automaticamente você acha que é um inimigo passivo, você pode atacar, você pode fazer o que quiser, você vai ganhar algum bonde, você vai ganhar alguma coisa legal. E aí, o jogo te trola total, porque as galinhas se juntam e começam a te atacar. E, né, a união faz a força aqui, no caso, e você perde bastante vida. Se você estiver logo no começo do jogo com poucos corações, você quase certeza vai perder pra essas galinhas. Você não consegue derrotá-las, tudo que você tem que fazer, basicamente, é meter o pé e fugir da morte iminente. Pois é, né, eu acho que é o inimigo mais subestimado das histórias dos jogos aí. Muita gente já faleceu por uma legião de galinhas. E foi uma estratégia bem legal, porque a Nintendo sabia que a galera ia tentar fazer alguma coisa com essas galinhas, né, e falou, vamos zoar. E aí, trollou o jogador total. Pois é, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço muito a visualização de todos, e um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô. E fui.